Não sei de onde me vem tanta saudade Não conheço na verdade Passado meu que me desse o que sofrer Só pode ser de mim mesma esta saudade Do meu tempo em que brincar corria Sem nada saber de amor Sem nada saber de dor Sem ter que chorar por não ter nem saudade De um bem pra chorar Não sei de onde me vem tanta saudade Não conheço na verdade Passado meu que me desse o que sofrer Só pode ser de mim mesma esta saudade Do meu tempo em que brincar corria Sem nada saber de amor Sem nada saber de dor Sem ter que chorar por não ter nem saudade De um bem pra chorar Não sei de onde me vem tanta saudade Não conheço na verdade Não conheço na verdade Passado meu que me desse o que sofrer Só pode ser de mim mesma esta saudade Do meu tempo em que brincar corria Por não ter nem saudade Por não ter nem saudade de um bem pra chorar Por não ter nem saudade de um bem pra chorar Não sei de onde se torne Por não ter nem saudade de um bem pra chorar Ou não ter nem ador Não sei de onde se torne Não sei de onde se torne A minha vontade é um bem pra chorar A CIDADE NO BRASIL